E aí pessoal, vamos dar um passeio na roça aqui, após a chuva, choveu bem essa noite um pouco mais de 35 milímetros, o que é ótimo para o mês de fevereiro, que já vai acumulando mais de 50 milímetros, fevereiro é um mês bem seco por aqui, para a gente ver o quão irregular, são as chuvas por aqui, mês de novembro não choveu, dezembro choveu, teve duas chuvas no final do mês, janeiro que é um mês que normalmente a gente tem as trovoadas melhores, já foi menor, a chuva foi menor que a de dezembro, e agora fevereiro que normalmente é um mês mais seco, já vai superando o mês de janeiro, enfim, a gente precisa encontrar essas técnicas que faz com que a gente supere essa irregularidade, que é padrão, nordeste, chuva irregular, coisa normal, então após a chuva vou caminhar com vocês um pouco aqui nos nossos SAFs, não vou aparecer, vou mostrar só os plantios mesmo, e a gente vai conversando, olha só, aqui é o nosso SAF 1, o SAF da emoção com o meu chão, eram três linhas de árvores, três, tinha uma linha aqui, mais duas aqui, a mais ou menos 4 metros cada uma da outra, aqui foi onde a gente aprendeu que no semiárido a densidade e a diversidade é uma chave mestra, né, são, ou melhor, são chaves mestra, né, são dois princípios fundamentais, em todo lugar, mas no semiárido isso fica ainda mais gritante, né, então esse é o SAF 1, essa linha de árvores daqui eu não consegui estabelecer, né, muito porque a borda, né, do lado de lá eu não faço manejos, 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 não planto nada ainda, e nessa borda aqui eu tinha as palmas, foram comidas, boa parte delas, mas elas estão aí ainda, estão voltando bem, e aqui eu tinha uma linha de árvores, com mandioca, feijão gandu, enfim, pouca coisa resistiu, glicídia tá ali, né, a nativa velame, amora ali morreu, o jacarandá resistiu muito bem, olha só, tá bonito, enfim, a gente vai reestruturar essa borda aqui, né, é uma linha de borda, né, o lado de cá a gente já tem as nossas linhas de árvores SAF 1 que conseguiram resistir melhor, porém faltou adensamento, né, e o jogo, faltou também o jogo das culturas, o planejamento da sucessão, mas foi o primeiro trabalho que a gente fez, então, olha só, ficou esse espaço aqui, basicamente uma monocultura de capim, tá melhor do que como era, que isso aqui antes era um solo descoberto, né, então, agora a gente tem a produção de biomassa do capim, e ao mesmo tempo que ele vai cobrindo o solo, olha aí, como o capim tá bonito, esse é o capim macoema, né, boa parte dos eucaliptos morreram, eu vou fazer um vídeo específico, pessoal, sobre eucaliptos, né, aguardem aí, vou contar pra vocês a minha experiência com os eucaliptos, até porque o eucalipto é uma planta bastante polêmica, né, muita gente aí, inclusive da permacultura, o que é, de certa forma, decepção, condenando o eucalipto, no lugar de condenar o manejo errado do eucalipto, né, então, eu não acredito que ele seja uma planta ruim, porém, para a nossa realidade, ele não se mostrou tão eficiente, né, tem coisa melhor que a gente pode estar usando, pelo menos na nossa condição de solo aqui, é claro que pode haver outras pessoas no semiárido, consegue, né, muito melhor, melhores resultados com o eucalipto, mas aqui ele não foi bem, né, então tá aí o nosso SAF 1, vamos aqui para o nosso SAF 2, nada foi manejado de forma, né, mais forte, eu fiz manejos pontuais aqui, inclusive eu gravei, né, vou deixar o vídeo aí no card, aí na parte superior da tela, né, dos manejos que eu fiz aqui, já conversei com vocês também sobre isso, e aqui a gente já melhorou bastante em relação ao SAF 1, né, aqui a gente já fez uma implantação sentido norte-sul, ao contrário daqui, né, onde a gente aproveita melhor a insolação do dia, né, porém, aqui ainda tem alguns erros, observe que as entrelinhas estão descobertas, né, embora a gente tenha feito um sistema bem mais adensado, né, as entrelinhas acabaram ficando descobertas, né, esse sistema aqui está passando aí pela fome dos dois anos, né, expressão que eu ouvi aí no canal do CPEAS, e agora eu estou entendendo na prática o que é que isso significa, né, a gente acabou que a gente ficou sem biomassa, né, sem produção efetiva de biomassa para cobrir tudo, e aí eu tive que raspar todo o material das entrelinhas e concentrar nas linhas, né, porém, ainda assim a gente observa que o sistema está bonito, né, tem muita diversidade, né, existem alguns buracos que a gente vai estar preenchendo que é completamente normal, né, principalmente na nossa condição, né, de sequeiro, de semiálido, e de solo também, essa área aqui é o ponto mais raso do solo, né, a gente tem aqui pouco mais de 20 centímetros, né, na maioria dos lugares, é claro que tem pontos que aprofundam um pouco mais, mas a gente tem um solo muito raso, então, de certa forma a gente acertou, né, a gente está muito bem aqui, ao nível do que a gente pegou esse lugar, e do que ele, né, nos ofereceu a princípio, né, nos ofereceu a princípio no sentido de degradação, de, né, da profundidade do solo, enfim, a gente, eu acredito que o trabalho aqui está sendo bem feito, e a gente tem várias culturas de futuro aí, muito bem estabelecidas, frutíferas nativas, né, como a pinha, chegando muito bem, as pinhas, tem algumas bem maiores, olha só, pinha, né, a gente tem a cerola ali, bem bonita, né, uma frutífera muito resistente, muito adaptada, embora não seja nativa, né, mas é uma das plantas mais resistentes que eu cultivo aqui, olha só o tamanho da pinha, logo, logo vai produzir, assim como a gente tem as culturas de serviço também vindo muito bem, né, que poderia ter sido plantado de forma mais adensada, né, são as leucenas, já estão formando aqui um pequeno bosque, as gliricídeas também estão bem, né, e aí a gente tem essa condição de sistema aguardando só o firmar do inverno, é que eu pretendo fazer um manejo bem drástico aqui, né, colocar muita coisa pra baixo e fazer um um reset, né, esse sistema vai fazer dois anos, agora no meio do ano, e a gente precisa melhorando, né, e a gente precisa enxergar a possibilidade de melhoria e executar, né, afinal, esse é o nosso papel como né, megafauna, né, somos os manejadores, os poucos animais da megafauna que restaram na natureza, justamente, é, principalmente por nossa culpa mesmo, né, enfim, SAF 2, aqui a gente tem também o SAF 3, olha só, eu vou fazer um vídeo específico sobre o SAF 3, ele começa ali, próximo daquele tambor, né, e ele vem, olha os capinhos aí, capinho macoema, ele sobe, né, aqui ficou uma, uma mancha, que aqui é onde eu faço compostagem, alguns experimentos, e o SAF 3 continua aqui, né, aqui eu consegui estabelecer muito bem a diversidade, fiz um plantio de abacaxi também, os eucaliptos ficaram muito bem, eu fiz a poda desses eucaliptos há pouco tempo, vou deixar as imagens para vocês acompanharem aí, né, destopei eles, né, eles estavam bem mais altos, eu destopei para aproveitar a biomassa, porque esse sistema também está passando pela fome dos dois anos, como eu não tinha biomassa, então, optei por destopar logo, eles estão em um porte bom, e aí, olha só a rebrota deles, legal, né, essas, essas quatro árvores aqui, de eucaliptos, cinco na verdade, né, foram as únicas que, né, se desenvolveram, né, a nível de eucalipto, né, porém, aqui aconteceu, foi implantado no mesmo ano que o SAF 2, e aqui aconteceu, né, a mesma, a mesma questão, né, da fome dos dois anos, justamente porque eu não planejei o jogo da sucessão, estratificação, e a produção de biomassa, mas ainda assim, a gente tem linhas bem diversas, né, com as nossas esculturas chaves, né, mas aqui faltou leucena, faltou gliricídia, né, algaroba, enfim, agora a gente já está fazendo um trabalho de melhoria nele aqui, vamos adensar mais, com as palmas, já chegaram aqui, né, falta chegar também com as piteiras, eu já estou fazendo um trabalho do lado de lá, mas eu vou deixar, é, essa parte aí, para falar com vocês em um outro vídeo, que é um trabalho diferente, do que a gente tem feito aqui, né, ao mesmo tempo que, ficou essa lacuna aqui, entre o SAF 3, né, e o SAF 4, já já eu chego no SAF 4, mas eu deixei esse, essa lacuna aqui, porque aqui também é uma zona que, a gente tem muito pouco solo, então, eu optei por, plantar apenas as culturas chave, como eu estava com poucas mudas de palma, e eu queria implantar, né, o quarto talhão do SAF, ali onde a gente tem um solo um pouco melhor, mais profundo, aí essa área eu deixei para implantar agora, aí vocês observam aí que, já tem algumas coisinhas aparecendo, palma, né, já finquei essas estacas aqui de, jasmin, jasmin do Caribe, né, já plantei as piteiras, também, e aí agora eu estou deixando as espontâneas vinhas, os capins, né, o mato, famoso mato, para que a gente possa, manejar, a gente possa manejar esse material espontâneo, e trazer ele para cobrir os canteiros, como é o caso aqui do nosso SAF 4, né, seguindo aqui, esse é o nosso talhão, mais jovem, talhão implantado, assim, com todos os princípios, a gente implantou esse talhão, no meio do ano 2023, então ele está aí com cerca de 7 meses, e a gente tem aqui, muito mais diversidade, então o sistema é bem mais complexo, que os outros que a gente já plantou, e aqui a gente percebe, a diferença que, é, um pouco de água faz, né, eu instalei essas fitas, embora aqui também a gente teve um, um ano 2023, bem complicado para chuvas, a chuva, cessou, né, parou de chover ainda, no nosso período de inverno, então a gente, precisou, né, usar essa, molha de salvamento, olha aí as fitas, para obter, algum resultado, e está aí, esse é o nosso SAF, está bem bonito, os abacaxis estão legais aqui, diferente dos outros lugares, olha só, a placenta 2, bem formada, pinhão, mamona, né, o algodão, incrível o algodão, algodão criou, algodão macó, olha só aqui também, a placenta 2, bem formada, já tem uma espécie de bosque aqui, e a gente vê as nossas árvorezinhas embaixo, vindo muito bem, então esse aqui é a nossa robra-prima, né, até aqui, muita diversidade, muito forte, olha o maracujá, fiz essa, essa estrutura aqui, para segurar o nosso maracujá, e a gente observa, tudo se desenvolvendo bem, é claro, ainda existe também algumas lacunas, né, olha só, aqui em cima ficou, falhou algumas coisas ali, e não tem tanta diversidade, mas, sua maioria, a gente enxerga um, um desenvolvimento muito bom, principalmente das nossas plantas-chave, aqui também teve o ataque dos pré-ás, vou deixar os vídeos aí, onde a gente fala sobre a questão dos pré-ás, nas palmas, a gente fala também um pouco da rebrota, das palmas, que embora os pré-ás tenham comido várias palmas, até o toco, até o nível do solo, muitas estão rebrotando, muitas palmas rebrotando, rebrotando bem, esticando, bem rápido, então, a gente vai ter um certo atraso, mas, o prejuízo vai ser mínimo, até essa rebrota, para a gente é interessante, porém aqui, nosso SAF 4, ainda faltou também aquele jogo, para a produção de biomassa, é uma questão de semiárido, que a gente ainda precisa entender, e desvendar, produção de biomassa em curto prazo, em longo prazo, a gente já tem as piteiras, tem a palma, tem o sisal, que chega lá, mas, no primeiro ano, essa produção de biomassa, é bem complicada, ainda mais se você pegar uma seca, e não tiver como colocar alguma água, de vez em quando, mas é isso, é possível fazer, sem água, e a gente, acredita muito nisso, e vai continuar, investindo, e trabalhando, para conseguir, encontrar, esse equilíbrio, seguindo aqui, a gente já chega na nossa nova, área que a gente está trabalhando, implantando as bases, olha só, a palma, já foi plantada aqui também, eu estou seguindo, vindo de lá, e plantando, tudo, tudo, até chegar aqui, nesse final, e eu vou seguir, o mesmo padrão, de plantio, que eu venho fazendo, desde o SAF 2, as linhas, porém, nesse sistema aqui, eu não vou, investir, muitas, muitas, árvores, e sementes, enfim, aqui eu quero implantar, as bases, primeiro, só vou, investir em agrofloresta, de fato, nesse lugar aqui, ano que vem, está plantando as palmas aqui, as piteiras, plantar sisal, plantar feijão guandu, mandar caru, mas esse ano, eu não vou, investir em árvores aqui, até porque, a gente tem muito pouca, cobertura de solo, então, é melhor a gente procurar, fazer o básico, bem feito, do que ficar, inventando demais, e evitar o desgaste, reservar energia, para, utilizar de forma, mais, eficiente, então, vou plantar roça aqui, período curto, vou plantar as culturas, chave, a nossa palma, piteira, mandar caru, como eu já disse, e vou colher, e vou aguardar, essas plantas, se estabelecerem bem, a gente ter, uma quantidade satisfatória, de biomassa, para depois, eu vim com, as nossas árvores, nossas madeireiras, frutíferas, enfim, é claro que, um lugar ou outro, eu vou colocar, um burro, vou colocar, a pinha, que a gente sabe, que elas, elas suportam, elas conseguem, superar as adversidades, mas, o investimento, vai ser baixo, então, a ideia, para esse ano, é, fechar toda a área, com as culturas base, como eu já venho fazendo aqui, tudo isso aqui, já está plantado, com palma, piteira, sisal, vai entrar ainda, mandacaru, em alguns pontos, chave, que o mandacaru, tem um espinho, que é bem perigoso, então, a gente precisa, tomar cuidado, e, a, vou melhorar, os safes, que já estão prontos, né, saf 1, saf 2, saf 3, saf 4, e esperar, as coisas, se estabelecerem, bem melhor, né, a gente ter, muita, biomassa, né, muita vida, muita raiz, estabelecida, para depois, investir, no plantio das árvores, beleza pessoal, é isso aí, nosso trabalho, é esse, né, nesse nível, que a gente está aí, o ano de 2024, vem sendo, é interessante, para chuvas, né, a gente espera, que fique bem melhor, com o fim da arduel ninho, então, é ano da gente, trabalhar, é, de forma, eficiente, para, aproveitar o máximo, aí, os recursos, que a mãe natureza, tem a oferecer, e ficar forte, né, porque, essas variantes, né, variações de clima, ao que tudo indica, serão cada vez, mais constantes, então, fortalecer, o que já está plantado, é, para investir mais, nas bases, e é isso aí, vamos plantar, vamos reflorestar, que esse é o caminho, a agrofloresta, é o presente, simbora.